Muito bem, já estamos de volta, de volta aqui com o nosso balanço geral, presidente Dutra, e quem vai falar comigo é a doutora Thaís, a doutora Thaís Cavalcante, que também é advogada do setor tributário do município de Presidente Dutra, com escritório em Teresina, e vai falar para a gente sobre o plano diretor para o município de Presidente Dutra, dessa participação do TP, dessa participação popular no processo de elaboração e revisão do plano diretor, que é fundamental para garantir que ele reflita as reais necessidades e expectativas da comunidade. Ao participar, os moradores ajudam a identificar os problemas e potencialidade aqui da região, apontando prioridade que talvez não seja evidente para os gestores. para falar sobre o assunto, a advogada está aqui, que faz parte da assessoria da Prefeitura. E, na verdade, para muitos, o que é... Aliás, boa tarde, antes de tudo, Thaís Cavalcante, com minha conterrânea. O plano diretor, na verdade, o que é o plano diretor? Pronto, o plano diretor, ele é um instrumento de política pública, um projeto urbanístico, que ele desenvolve diversos planejamentos urbanos. Ele vem pensar na cidade, refletir sobre a cidade. E ele não... E ele... Algo que é muito importante dele é que ele não é imutável. A cada 10 anos, a gente precisa parar, pensar sobre a cidade. Crescimento urbano, áreas de lazer, áreas verdes, segurança, saúde, educação. Por isso que é tão importante que ele seja participativo. Por quê? Porque quem melhor para dizer o que a sua cidade precisa do que o cidadão, que está vivendo todo dia na pele com as suas demandas, né? Então, o plano diretor, ele é um instrumento de política pública que vem assegurar o crescimento ordenado da cidade. Então, para que esse plano diretor aconteça, temos que ter a participação da população. Sim. É imprescindível a participação popular. A gente, como advogado, né? A gente fala assim, olha, toda lei, o importante para a lei ter eficácia, se a validade, ela precisa ir para a Câmara e ser aprovado. Se for aprovado e for publicado em diário oficial, aquela lei tem validade. Já o plano diretor, além disso, é importante garantir que tenha participação popular, porque ele é um instrumento criado pelo Estatuto da Cidade e é fiscalizado pelo Ministério Público. Então, eu não posso eu chegar com uma advogada que veio lá de outra cidade, ah, vou redigir aqui, vou mandar para a Câmara, aprova, não. Eu preciso garantir que teve participação, eu preciso garantir que as pessoas da comunidade falaram, falaram suas demandas, preciso garantir que os sindicatos foram ouvidos, né? Tantas pessoas do comércio, serviço e diversos segmentos populares. A sociedade é aberta, então, para toda a sociedade, né? E principalmente a organizada. Exatamente. A gente está agora com um edital aberto para garantir essa participação popular. Então, é muito importante que as pessoas se inscrevam, façam sua ficha de inscrição e digam, ah, eu quero participar como representante da mulher, quero participar como representante do direito da criança e do adolescente, quero participar no meu segmento, eu sou da área de supermercado, sou da área de comércio, quero participar como empresário. E a pessoa pode fazer sua ficha de inscrição para estar nessa discussão política, que aí a gente vai ser validada na comissão de acompanhamento. E o que essa comissão de acompanhamento vai fazer? Vai acompanhar essas discussões e vai ajudar na elaboração da lei. Então, na hora da gente pensar, para os próximos 10 anos, como é que a gente tem que organizar aqui essas áreas de lazer? O que é área preservada? Ah, demanda aqui que falta nessa comunidade é uma escola. Ah, está faltando isso, aquilo. Isso é um planejamento. E esse planejamento vai ser feito pelo núcleo gestor do plano, que já foi fundado e por essa comissão de acompanhamento que a gente precisa que as pessoas participem. Estou conversando aqui com a doutora Thaís sobre o plano diretor para a presidente Doutor. Doutora, com relação ao plano diretor, qual o impacto do plano para o município? O impacto do plano para o município é a garantia de que a gente vai ter um crescimento ordenado. Ou seja, todas aquelas demandas que às vezes parecem que foram feitas de forma aleatória, a cidade vai crescendo de forma, às vezes, aleatória. A pessoa chega aqui e quer construir aqui. Às vezes, ela não observa que tinha um recuo, que tinha uma calçada, que tinha um limite. Ou então, aquela área ali, se estava pensando em colocar um equipamento público e era área privada. Então, você planeja todo o espaço público, principalmente zona rural. Ah, essa zona agora já pode ser de expansão urbana. Você redefine os limites da zona urbana, da zona rural, para você poder projetar um crescimento. Por exemplo, no plano diretor, você pode criar um centro industrial, você pode criar uma zona de benefício, você pode fazer várias coisas. E isso, tanto da parte da economia, como também os equipamentos sociais. Então, ele vai redefinir esse crescimento da cidade para que os próximos 10 anos, na medida do possível, isso vá acontecendo de uma forma ordenada. Em grandes cidades, o plano diretor é importante, inclusive, para você controlar o calor. Muitas vezes, cidades que são mais quentes é porque você tem aglomeração. Então, se você cria regras e diz, ó, essa área aqui ainda está livre, então, vamos planejar o crescimento para esse lado, para você controlar as zonas de calor. E aí, você vai... Mas, para eu projetar o crescimento da cidade para outra zona que estava aberta, o que eu preciso? Preciso de vias, preciso de calçamento, preciso de infraestrutura. Então, o plano diretor, ele é uma lei, mas feita por meio de todo um estudo, onde você tem especialistas, arquitetos, engenheiros, ouvindo a demanda da população para a gente entender como é que melhora, como é que facilita, como é que ordena esse crescimento. Então, com relação à participação, como se inscrever para participar da comissão de acompanhamento? Tem um e-mail, plano diretor, presidente dutra, arroba gmail.com, basta a pessoa mandar um e-mail para lá com seus documentos pessoais, RG, CPF, e o comprovante de endereço. Quando você vai se inscrever em nome de um sindicato, de uma entidade, de uma associação, as que a gente tinha conhecimento, a gente até oficiou, pedindo os representantes, mas vai que tem alguma associação que a gente não chegou ao nosso conhecimento, a pessoa manda o estatuto da associação e fala, ó, quero participar da comissão como representante de tal segmento. Se tiverem muitas inscrições, vai valer aquele que se inscreveu primeiro e tal, mas a gente encaixa na pessoa em outro segmento, né? E aí, a gente vai ter tantas reuniões como as audiências públicas. Esse ano ainda é para ter audiência pública, esse processo de estudo, ele continua para o ano que vem, ano que vem a gente vai ter outra audiência pública, e aí na audiência pública é só chegar, ouvir, pode discutir, fazer perguntas e falar, olha, minha demanda é do bairro X, no meu bairro está faltando tal coisa, já coloque aí como diretriz a pavimentação de X demanda que tem no meu bairro. E assim, é uma forma do poder público se aproximar da população e ouvir a população, entender as demandas da população e planejar como vai resolver isso nos próximos anos. Bom, então, feita essa inscrição, tem uma data que vai acontecer essas audiências? Sim, tanto no site como nas páginas oficiais da prefeitura a gente está divulgando, então, a gente está finalizando o projeto de inscrição, na verdade, esse prazo do edital, ele encerra amanhã, então, era muito importante que as pessoas já se inscrevessem, mas, quem ainda não se inscreveu ou não conseguisse se inscrever até amanhã, eu oriento que mande um e-mail mesmo assim, porque as vagas que ficarem abertas, a gente pode completar com quem veio depois, né? Antes, só queria que você repetisse o endereço de e-mail, para que as pessoas procurassem o mais rápido possível também, né? PlanoDiretor, Presidente Dutra, arroba, gmail.com, basta mandar um e-mail para lá, dizendo, tenho interesse em participar da comissão de acompanhamento do plano diretor, com um documento pessoal, que a gente vai, se a pessoa mandar até amanhã, já é certo que ela entra, e depois vão ter as vagas vacantes nessa comissão, e aí a gente vai encaixando. Bom, tudo isso em Presidente Dutra, com a participação popular, tá? Eu estava acompanhando uma discussão numa rede social sobre a inscrição, aí as pessoas já vêm logo com uma conotação política, da parte da área, principalmente, ah, mas não vai dar ouvido para a gente, na verdade, está se pedindo, é isso. É, na verdade, me perguntaram, e aí, doutora, como é que está o plano diretor? Porque sabem que na prefeitura eu estou cuidando disso, né, e tal, e aí eu falei assim, olha, está indo tudo bem, os estudos técnicos estão bem avançados, os arquitetos já estão fazendo as plantas para facilitar o entendimento das pessoas, os mapas, está faltando as pessoas se inscreverem. Então, é por isso que a gente pediu e já te agradeço esse espaço, pedindo que as pessoas realmente venham participar dessa discussão, né, tem aquela frase famosa que fala, né, que o destino de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. Mas a política, no bom sentido, nós, o ser humano, ele é um ser político que precisa, que precisa falar, questionar, discutir. E principalmente aonde ele habita, né? Exatamente. E principalmente, é dado esse espaço, como você falou, lá no início, é o fixo, a cada 10 anos, exatamente. Em 10 anos, muita coisa muda. Em 10 anos, tudo muda, né? Tudo muda. presente Dutra já tinha um plano antigo que já estava vencido. Então, por isso que tem a necessidade de se fazer novamente. E, óbvio, que imagina os avanços que a gente teve, né, de tecnologia, né, de gestão nos últimos 10 anos. Então, agora é para fazer algo realmente mais moderno, algo que esteja mais próximo. E aí, eu falo muito dessa parte do planejamento urbanístico, porque é indubitável que ele tem que estar no plano, mas o plano, ele fala também das demandas sociais, das demandas de saúde, das demandas de segurança. Mas hoje, doutora, no meu bairro, por exemplo, já está pavimentado, tem isso, tem aquilo, o que eu estou me sentindo é seguro. O que a gente pode fazer? Então, vai ter que colocar lá um plano de contingência para isso. Questão de enchentes, né, e todas essas problemáticas. Então, se não dá para a pessoa vir lá de outra cidade e dizer, eu vou fazer o plano diretor de presente Dutra. Quem é que conhece o presidente Dutra? O cidadão daqui, que mora aqui, que convive dia a dia se a BR, se o movimento do trânsito prejudica ou não ele, se tem acesso, se não tem acesso. A questão das pessoas, né, que são, que às vezes tem mobilidade reduzida, se consegue andar no centro tendo mobilidade reduzida. Então, é um momento para a gente realmente ouvir quais são as demandas urgentes da população e planejar como resolver. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Não. Mas a gente está muito disposto a ouvir, a planejar e organizar para que isso seja resolvido. A tendência é essa. é fazer. A tendência é fazer. Muita gente reclama as calçadas do centro de presidente Dutra, né, a questão humanística, principalmente aí os cadeirantes, quase que não podem andar porque as calçadas são diferentes. Então, já é uma questão. Sim. Já pode ser colocado. O plano diretor, a gente chama ele de lei guarda-chuva, porque embaixo dele você vai colocando vários outros instrumentos. então, quando finalizar todo esse projeto geral do plano, você vai vir com códigos mais específicos. Então, por exemplo, isso aí pode entrar no código de obras. A pessoa para construir uma rampa, ela vai ter que observar um tamanho X. Isso entra no código de obras que já é o próximo instrumento que fica dentro do plano diretor. Outro código que vai vir, o código de postura, que é justamente para a gente ordenar o crescimento, né? Não à toa, o que está na nossa bandeira nacional é ordem-progresso. Então, a gente entende que para ter o progresso é preciso que se tenha uma ordem. E essa ordem baseada, agora, não é da cabeça de uma pessoa só. É uma ordem que foi discutida, que foi elaborada, que as pessoas participaram, falaram para o técnico e esse técnico, engenheiro, advogado, arquiteto, traduziu em algo que seja bom para todo mundo, que ajude todo mundo. Então, eu quero agradecer a doutora Thaís Cavalcante, aqui é o doutor Adriano Ribeiro também, cinegrafista ali, está filmando a gente também, por trazer essa discussão e quero dizer também para vocês o espaço, quando precisar, viu doutor, o espaço temos aqui, vamos convidá-lo também para vir para o nosso podcast depois, para expandir também mais ainda sobre essa discussão do plano diretor para o município de Presidente Dodo. Por exemplo, um plano diretor que funcionou, Raul Lopes, funcionou, né? Então, aqui é outra questão. Gente, agradecer doutora, muito obrigado mesmo pela sua participação e tenha sempre esse espaço aqui. Muito obrigado, nosso interesse é só colaborar com o Presidente Dodo, eu já trabalho nessa cidade há mais de 3, 4 anos já, então tenho muito amor por aqui, já tenho toda uma afinidade e o pessoal do nosso escritório está aqui praticamente toda semana, então a gente já se sente, já chamamos de pecar também, que é pecar para os íntimos. Eu não vou chamar, eu não chamo, eu não chamo. Já sou parte aqui da cidade e o que a gente puder colaborar para que a vida das pessoas estejam mais confortável, mais segura, para que as políticas públicas sejam de fato, cheguem em quem precisa, é o interesse dessa gestão e também meu como técnico está fazendo. Maravilha, eu vou para o intervalo e na volta vamos falar também de coisa boa, tá? A conta de energia no mês de dezembro pode ficar mais barata. Daqui a pouquinho os detalhes. é isso. Legenda Adriana Zanotto